Torou de novo o pancadão Vai, vai, vai Agora na bota, na bota, na bota, vem E pina o bumbum, vai Assim, quebra, vem Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as dovinha pra ralar o rabetão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convidar as gatinha pra ralar o rabetão Olá internautas da Web Interativa Festa do Feijão 2019 Avenida agitada com Branquil Pacadão Branquil, seja bem-vindo a Filadélfia Seja bem-vindo mais uma vez à Web Interativa Você já tem a carteira do nosso site Como é que foi agitar a Avenida e não deixar ninguém parado Aqui na Festa do Feijão 2019? Olha, Dede, já eu quero dar uma boa noite a todos os internautas Galera que estão sempre ligado aí na Web Interativa A sua Web que está dando mais cobertura aos eventos Da nossa região Então, pra mim é uma satisfação enorme Aceitar estar presente aqui Mais um ano junto com essa moçada de Filadélfia Na Festa do Feijão A Avenida Lotada E é isso aí, junto com toda a moçada da Interativa Junto com o prefeito Loro Maia Toda a sua família Pra mim é muito gratificante Eu fico muito feliz E quero mais uma vez agradecer a toda a Web Interativa Que está sempre cobrindo o nosso trabalho Muito obrigado Brank, pra finalizar, manda um recado para os filadelfenses Que estão acompanhando a Festa do Feijão E também nossos internautas e seus fãs Que acompanham o seu trabalho E também da Web Interativa Com certeza, pedi a galera que vai lá Baixa, se inscreve lá na Web Interativa Pra você acompanhar todos os eventos E a galera de Filadélfia Eu deixo um recadinho pra eles Curtir na paz Muita paz Porque tem muitas bandas boas hoje Amanhã E eu tenho certeza que a Interativa vai estar cobrindo tudo E que Deus abençoe a todos vocês E pedir aos fãs do Pancadão Que seguem aí também a Web Interativa Vamos nessa Muito obrigado por aqui o Pancadão É a Web Interativa O site oficial da Festa do Feijão 2019